Com a volta do Múltiplo é velho, eu mal consegui me segurar pra escolher qual carro que ia usar. Um que eu tinha prometido de trazer, mas como o Múltiplo mudou pra melhor de aceleração, eu não pude testar, já que ele é inútil. Agora com a volta de velocidade, ele sonou um pouco menos inútil. É o cara GT? Não, 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 é a 720S. Caralho, tem o Reswane, tem a pão. Vamos ver se esse cara é bom mesmo. Lembrando que ele tem velocidade fake. Desculpa, Reswane. Joga safe. Se tenta segurar, o apogo. Tá bem, o apogo laguou atrás e fica fácil. Meu Deus, achei que ia errar essa pirueta. A configuração é a mesma que eu usei para ganhar a turnê mundial. Aquela bugadona, mais de 8 mil? Sim. Até que eu... Eita, porra, como assim? É o Carreira GT que tá colado atrás de mim. Eu conheço isso só pela função do motor. E o apogo, cadê? Talvez eu esteja colado atrás do Carreira GT. Esses dois carros têm uma excelente duração de nitro. Mas lá vão me dizer que o Carreira GT é bem... É bem mais estável. Infelizmente, caguei o meu e... Eu vou sofrer um pouquinho se eu decidi trazer o meu. Ah é, você que agota o Nasa Graça e o Caramba 4. Coisa que eu não fiz com a 720S. 720S. E aí, você vai tomar aquela rota de novo? Não tô pensando. Ah, já decidi. Eu não vou tomar. Vai que dá ruim de novo. Não faça isso em casa, tá? Por quê? Tomar essa rota? Sim, senhor. Ah, eu achei que ia sofrer com o apogo. Mas não, o Carreira GT conseguiu segurar. Configuração vai estar na descrição, pra quem ficar curioso. Já que voltou a ser pro rank. Cadê o apogo? Deu o desconect. Ah, por que será, né? Ah, nada mal. Ganhei 16 pontos. Vamos pro próximo. Veja pelo lado bom. Sua Carreira GT todo cagado tem investimento em aceleração. Coisa que a sua macuária não tem. E agora, a sua 720S tá dando trabalho. Olha as carreiras de GT da vida. Olha o maldito R8. Não. Essa turma do campeonato em rank alto não é mais maldito. Mas é maldito em rank baixos. E se for transformado em diagramas? Danou-se a vida dos rank baixos. Se o CA 720S dá conta do R8, por que o Carreira GT não faz o mesmo? É claro que faz em senhor, e com responsa. Não vou fazer essa pirueta, por que eu acho que eu vou me dar mal. Mas vou fazer essa. Duração de nitro ótima. Só ficar esperto com determinados trechos com o R8. Bem, Max Pro é o bicho. Mas não tão bicho, por que tem muito carro bom aqui em rank alto. Ah, por enquanto tá tudo tranquilo. Faz a pergunta aí, até quando? Se você dançar, o R8 te passa. Opa, é. Eu só vi o R8. Talvez o Carreira GT tenha tido uns probleminhas no mesmo caminho. Ah, alguém deu o desconect. Espero que não tenha sido o Carreira GT GT. Ainda bem que gastei tudo que era necessário pra ganhar esse carro. Tudo bem que surgiram os arrependimentos e pá, mas... No fim, tudo certo. Onde é esse pirueta aí, hein, mano? Relaxa, filhão. Tá tudo sob controle. Duração de nitro da 720S. É quase a mesa da aventadora. Nossa, me atrapalhei aqui. Repesa quase a mesma da aventadora se vê. Ah, essa é a corretiva dos tempos. Veio para provar que pode brigar com os R8 da vida, Max Pro. Tô quase lá. Não, olha o Carreira GT aqui. Bem melhor que a minha McLaren. Essa é uma coisa bem rara. Saga cheia, duas voltas. Eu tô conseguindo me ver, eu me quebrando logo no começo. Já que a 720S não é boa em essa gração. Carreira GT também não. Só aparecer vários apogos ou até vulcas. Danou-se. A gente tem quatro falcons? Ah, fudeu. Não me quebra, não me quebra, não me quebra. Ah, mas agora vem de cima. Apogo, resane. Sai daqui, seus... Oh, rapaz, vocês estão me atrapalhando. Caralho. Oh, rapaz. Só ando fazendo caca nessa porcaria. Hora de provar o quão competitivo... Ah, uma volta só? Nossa. Só vou me dar bem se os caras se quebrarem. Acredito que fiz várias galabanças. Não! Como assim? Eu perdi os mil pontos depois dessa. Caramba. Eu ia fazer o quê? A vida. Você vai trazer essa mesmo assim? Vou. E tudo por um simples motivo. Suicídio é a solução. Caralho. Se mata depois dessa. Perdi 22 pontos. Ah, tá bem. Quem mandou o gargar na frente com um monte de carro bom de aceleração? Aí, ia dar nisso aí. Hora de se redimir depois do que aconteceu em Baçanga. Ah, tá bem. Essas coisas são super normais. Perder 22 pontos. Então, uma vez que eu... Lembro da época do Resvane. Pai, tá falando do Resvane. Vamos correr contra ele de novo. Ainda tem a polva no meio da parada. Corre pra cá. Fica cegou. Ainda tem gente que... Insiste em me caçar. Será que essa 120S aguenta pressão? Ah, puta que pariu. Eu não acredito que eu caguei de novo. Cuidado que essa macuária é um pouquinho traçoeiro. Repita, um pouquinho. Não é sempre. Tá bem. Quem não... E também você não tá usando... Olha isso que ele tá atacando. Quem manda você não usar o seu apog? Sim, essa macuária. É só pra ver o quão boa ela é? É. Você nunca testou isso antes, não? Eu não. Mas estamos aqui no V para crer. E como os prêmios são os mesmos... Ah, dá uma repetida aí nos prêmios com ele. Amador é o DS3. Desafiante é a barata. Pro Peugeot SR1. Opa! Eu vou te avisei que essa macuária é um pouco traçoeira. Ah, o apogo não resistiu ao Skid. Voltando aos prêmios da liga. Amador é o DS3. Desafiante é a barata. Pro Peugeot SR1. Campinhão e elite. A palma dos pobres. Sim, R1. Mas a palma dos pobres é o da Macuária 720S? No caso, não. Porque tem chance de dar Skid. Parece que alguém ficou sem nítio. Eu já vou ficar sem. Você vai chegar em quarto de novo. Vai saber de uma coisa? Sua e seja a solução. Pronto, falei. Só que não. E ainda perde 5. Ah, tinha uma carreira GT no meio da bagunça. Fazer o quê? A chance de dar KK aqui em Alpes. Duas voltas. Todo mundo já apoga. E eu aqui de 720S. É sério, todo mundo. Uou. Tentaram me matar. Eita, o que é isso? Ah, o cara já... Eita, porra. Só sabe me atrapalhar. Caralho. Os caras não sabem nem brincar. São tudo agressivos. É, o Carreira GT. Como desconfiei. Nem ferrando que eu vou fazer o atalho. Não. Eu não ia conseguir fazer esse atalho. Sai daqui, ó. Carreira GT. O filho da puta ainda me quebra. Sendo que eu que quis quebrar ele. Tá bom. Agora resolveu surfar no túnel dos Alpes. Pelo surfista. Pra fazer o que? Quem mandou virar saco de pancada pra todo mundo? Carreira GT também, não é? Até certo ponto. Pera aí. Um, dois, três e... Suicídio é a solução. Pronto. Satisfeito? Eu ainda perdi 22 fucking pontos. Acho que vou cair pra Amador se eu continuar fazendo. Vamos fazer o quê? Vocês querem? Então vamos lá. Se o Intel chega e continuar correndo com a 720S, vai cair pra Amador. Ué, mas eu não resolvi fazer vídeo pra mostrar o quão bom é que é? É que os coelhos são agressivos. Eles não te deixam respirar por um segundo. E agora voltou as regras normais. Só apoga o IR8. E agora a pergunta. Será que o IR720S aguenta pressão? Vamos ver. Por enquanto tá tudo tranquilo. Não me quebraram. Nenhuma barbaridade aconteceu. Tem dentro bom, então posso pular certos trechos. Mas há certos trechos que não podem ser pulados. Um acabou quitando. Era melhor eu ter quitado daquela... Ô puta que pariu. Eu não consigo fazer essa curva. Essa macuária é muito dura. E eu aqui reclamando do Alfieri. Mas acho que o segundo tá bom com a Paulo que manda no jogo. Um, dois, três e... Suicídio é a solução. Mas você nem se quebrou. A macuária que quis. Olha, ainda ganha 14 pontos pra quem perdeu uns 20 e pouco. Os caras ainda correm de GTR Max Pro. E dois quitaram. E não tinha cenário... Puta, duas pessoas quitaram. Só ficaram três. E tem cenário melhor do que esse. Setor 8. Com um carro com direção dura. De assagração meio... Fraca? Pra não poder falar medíocre. Ah, o segundo lugar tá garantido, pelo menos. Mas aqui a sofrência tá mais de 8 mil. Pelo amor de arceus. Não leve o título do vídeo a sério, tá? É só uma brincadeira. Não! Eu ainda volto de antes. Ainda bem, quem mandou você fazer truques? Que não devem ser feitos com determinados carros. Se fosse uma volta, você ia perder uns mil pontos. Meu Deus, de novo! Tá complicado, hein? Você vem fazendo coisa que não vinha fazendo antes? Era melhor ter ido ouvir... Opa, parece que... É, já terminou de fazer. Acho que eu vou perder uns 40 pontos se eu terminar em terceiro. Será que vou deixar a M2 sonhar ou não? Deixa ela sonhar, ela merece. Mas você não merece. Com sua direção ruim. Tem um carro que nem tá no metro. Ó, vai fazer a chute de novo, ó. Ah, agora deu certo. Ah, pegou essa aí no buscar a M2. O problema é que a M2 tá na Max Pro aí, vai levar vantagem nas curvas. É impossível eu pegar. Só se algum milagre acontecer. É, como eu falei pra vocês antes, é impossível. Vamos lá. Um, dois, três e... Suicídio é a solução. Pronto! Nossa, só três? Ah, tá bom. É melhor do que perder uns mil pontos e cair pra Amador. Mas enfim, depois dessa ópera de arte, comenta aqui embaixo o que vocês acharam e depois dessa eu não quero falar mais nada. Pronto, acabou-se. Pelo menos, tudo que era conhecido, voltou. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam sobre a volta do múltiplo é velho. Ou, quero que eu faça um vídeo à parte sobre a volta da volta do outro múltiplo é velho, sendo que nem... Ah, vocês entenderam. Vai, tchau. Tchau, tchau.